Cantora Tainara Santana de Vitorino Freire Maranhão, jovem adoradora, pentecostal, voz inconfundível. Já viajou por vários estados do Brasil, levando a palavra de Deus através do louvor. Não vou insistir, eu sei que eu vencerei. Deus está comigo, meu fiel amigo, eu sei que eu vencerei. Com dois CDs lançados, tem impactado muitas vidas com suas canções. Agende Tainara Santana para sua festividade ao Congresso. Contato 0-98-984-498420.